E aí Eu tiver pronto eu vou só para voltar depois que tiver pronto eu boto só a estrela ali né mas eu tô cansada trabalhei demais hoje manhã mãe eu não trabalhei tá fingindo que tá doente que é pra não trabalhar bora mãe, bolinha pro bolinha ali as bolinhas trabalhadora minha família é muito unida e também muito oriçada e Juliette tá montando sua árvore de Natal e você, já montou sua árvore de Natal? ainda não? Natal está chegando então já corre, monte sua árvore porque esse Natal vai ser bem melhor do que o ano passado com certeza pois já temos a vacina, né? então já vamos lá então já vamos lá